Pega! 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 E aí povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso Coque 2002 Na linha Ahn... Esse aqui é Barra Seca, tá? Pega Maturi Clark Ahn... Eu não sei quem eu pego, nunca Pega o Kuyo. Se você não me conhece, muito prazer Meu nome é Daniel Braça Se você gosta de Coque aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar Então se inscreve aí, deixa sua curtida E vambora, tá? Tô jogando num emulador chamado Fight Cage Bom jogo pra você também, mano Quem gosta do Clark? Eu pulo pra frente, né? E aí Hora que é importante Hora! Viciada em counter, absolutamente tudo que eu faço isso. Foi certinho, mano. Droga. Perfect. E eu acho que o Clark é superior a ela ainda. Quem ela pensa que ela é nessa chicoteira? Vamos pegar a gente para esquivar. Eu esquivaria ali. Todo mundo esquiva. O jogo ganha do bagulho. O jogo ganha do bagulho. E um jogo ganha do bagulho. O jogo ganha do bagulho. Engélica? Vamos lá. Uh! Boa! William! Era a meia lua. Era o agarrão aéreo dele que eu nunca lembro, mano. Era o agarrão. Ora! Pulou. Ele pulou mesmo. Fora na frente vai subir. Eita! Vai gastar? Ok. Deixa eu ver aqui, gente. Tem um aplicativo muito bom na Play Store. Chama Coffee Movies. Ah, tem que... Tá. O Liper tá pra cima. C ou D. Aí ele agarra no ar. Mano curraco. Tem um aplicativo. Essa mulher mano, não consigo achar onde bater nela Eu vou sem Meu Deus, mano Não consigo achar onde bater 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 É osso hein galera, na moral mesmo mano É osso hein Eita mano Olha, eu vou colocar o Clark aqui Ah, eu maturei em primeiro Nossa, não fiz isso Agora eu não fiz Agora eu não fiz Agora eu não fiz Vixi mano, que isso Meu Deus, que isso Não fiz isso Não fiz isso Não fiz isso Não fiz isso Sério mesmo Não fiz isso Não fiz isso Não fiz isso Não fiz isso Eu hein mano Em vez entrei Não fiz isso Não fiz isso Eu não fiz isso Não fiz isso Meu Deus Meu Deus. Bebam algo, gente. Não, 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 não. Puxa! Não! Não! Tô louco! Quando o cara vai pular assim você tem que atrasar a magia, ele quer em cima da magia. Vá! Não! Ei! Vá! Vá! Tem personagens que tem magia assim nesse jogo aqui. A matéria é personagem que eu mais gosto de jogar. Gosto dela. Deixa ela rápido Meili, hein, you? Whippy Ixi, mano 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 Ixi, mano